Essa campanha é nacional, feita no Brasil todo. Foi instituído pela lei 9.970, que instituiu a data 18 de maio para a conscientização dessa campanha. Então, no mês de maio, o Conselho Tutelar, nós fizemos toda a programação e trabalhamos em todas as escolas, nos dois períodos. Hoje é o encerramento aqui na escola Itro Correia. Então, a finalidade dessa campanha é chamar a sociedade para a conscientização da importância das denúncias contra o abuso e a exploração sexual contra criança e adolescente. E pode a gente destacar que a sociedade tem um papel fundamental nesse combate. Sim, essa campanha é para essa finalidade, para chamar a sociedade para essa responsabilidade de ter os olhos voltados para essa questão, porque é um crime muito cruel e que acontece demais com as nossas crianças e adolescentes. Então, depende muito da sociedade fazer as denúncias, porque senão essas crianças continuam sendo vítimas, continuam sendo abusadas, até mesmo por causa que as pessoas que cometem esse tipo de crime, eles fazem um certo tipo de ameaça que as pessoas não têm coragem de denunciar. Então, essa campanha é para essa finalidade, chamar a sociedade para essa conscientização de estar fazendo as denúncias.